Hotel Açaí, construído com o conforto que sua família merece, com estrutura e profissionais para sua melhor comodidade, quartos confortáveis e sofisticado, com TV e ar-condicionado. Hospede-se conosco e desfrute do melhor que o Hotel Açaí tem para lhe oferecer, o mais delicioso café da manhã. Hotel Açaí, venha e se surpreenda com o melhor. Hospede-se no melhor hotel da cidade, Hotel Açaí.